Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto, e nós começamos nosso jornal informando que a Unidade de Saúde da Família Caique Vila Esperança realizou essa semana uma ação de incentivo ao aleitamento materno. A Cristina Oliveira nos traz os detalhes. A USF do Caique realizou um evento de conscientização sobre a importância do leite materno na vida das crianças. Estiveram presentes gestantes que são atendidas pela Unidade. Hoje a gente está realizando essa ação do Agosto Dourado, que é com incentivo à amamentação. Então a gente convidou nossas gestantes, nossas lactantes, que fazem acompanhamento aqui na Unidade, para a gente falar um pouco para elas sobre a importância disso. do aleitamento materno, da orientações, as enfermeiras deram orientações de como fazer a amamentação, como o bebê fazer a pega, qual a importância disso tudo. O mês ele representa, ele tem esse significado de conscientização das mães, da importância do aleitamento materno. Então o nosso trabalho aqui hoje é orientar, ajudar, empenhar e fortificar esse elo entre mamães e bebês na questão do aleitamento materno. Aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e a continuidade dele pela Organização Mundial de Saúde até os dois anos de vida. Então a gente está sempre preparado para poder atender as nossas gestantes, as nossas puérperas e os aconselhamentos básicos sobre uma boa pega, sobre como amamentar essa criança em segurança, isenta de riscos, na qualidade que o aleitamento traz de todos os benefícios, aumento de imunidade, formação de uma arcada dentária correta. Há estudos científicos que mostram que crianças que amamentam se destacam com relação ao intelecto de outras. Então assim, gente, eu só tenho a dizer, amamentem suas crianças, que o leite materno é algo mais divino que existe e nós estamos aqui para poder apoiar e incentivar todas as mães. Esse tema é muito importante hoje, falar muito dele hoje, né? Num dia, inclusive, que a gente atende gestantes e puérperas na unidade, fazer um evento, um evento coletivo muito grande, porque nos é muito caro o aleitamento materno exclusivo, que é muito importante. Os mil primeiros dias de vida da criança, os nove meses intraútero e depois os dois anos, dois primeiros anos fora do útero. O leite materno, ele é um alimento específico, ele é muito rico e muito inteligente nisso, porque ele é um alimento específico, né? Dá a mãe para a criança, né? Gera uma afetividade, uma sensibilidade muito grande entre o binômio mãe e criança, mas também entre a família. A família tem que participar do aleitamento materno, porque essa puérpera, essa nutriz, ela tem que estar psicologicamente saudável e também fisicamente saudável para poder fazer esse aleitamento materno, para fazer com que aconteça. Porque a gente sabe que outros fatores externos, como o estresse e a ansiedade, também podem afetar a qualidade do aleitamento materno exclusivo. Então, não só nós como sociedade, né? Nós como instituição de saúde, somos uma rede de apoio, mas também hoje é muito importante porque estamos aqui chamando as famílias e a sociedade, né? A Comunidade da Vida e Esperança, para formar uma grande rede de apoio em torno das puérperas, das nutrizes. Na ocasião, muitas mães tiraram suas dúvidas sobre direitos trabalhistas, que foram esclarecidas pelas advogadas Shirley Bustamante e Jaciara Siqueira. Foi bem proveitoso aqui hoje, a gente está tirando essas dúvidas. São pessoas que não têm acesso às informações jurídicas, né? Passando como funciona até a Defensoria, aqui na UAB, que nós trabalhamos com a Defensoria, um atendimento à população na Rua São Paulo. E após uma breve explicação, tirei algumas dúvidas e agradeço o convite da coordenadora Liliane e espero voltar em breve. Eu sou aqui de Cubatão, a minha UAB é aqui de Cubatão. Hoje eu moro no Guarujá, mas fico muito feliz em voltar à minha cidade e estar participando desses eventos maravilhosos. A enfermeira obstetra Liliane, que dá apoio a todas as unidades do município, participou do encontro e demonstrou as formas corretas de amamentação. Para a mamãezinha Micaele, valeu a pena participar. Essa palestra para mim foi muito importante, porque eu não sabia nada sobre amamentação, porque eu sou mamãe de primeira viagem e ela explicou sobre como amamentar, sobre a importância que é amamentar. Ela explicou também sobre o leite, sobre a fórmula, porque o que a gente vê por aí é que a fórmula é a melhor solução. Mas pelo que ela explicou, deu a entender que a fórmula não é a melhor solução, e sim o leite materno, porque é mais seguro, é mais forte, traz imunidade para o bebê. Nada disso eu sabia, não estava por dentro disso. Para mim, eu já ia sair para a fórmula mesmo, já ia direto para a fórmula, nem ia me informar, mas através do esclarecimento de dúvidas delas, eu pude perceber que, sim, amamentar é importante e vai ajudar muito o meu bebê. E atenção motorista, um importante trecho do Jardim 31 de Março teve o sentido alterado na última semana. O Maico Santana nos traz mais informações. A rua Beltenório de Oliveira, situada no Jardim 31 de Março, passou a ter mão única, sentido o bairro centro. A mudança foi necessária em função da ciclofaixa instalada na via, buscando uma maior segurança aos munícipes. Como explica Eduardo Busquet, engenheiro da CMT, Companhia Municipal de Trânsito. A Companhia Municipal enxergou a necessidade da mudança de mão dupla para o sentido único de direção em função de um convênio que a Secretaria de Obras está realizando para a ampliação da ciclovia. Então, enxergando essa necessidade e essa preocupação com a segurança do transeunte, a Companhia adotou, no último dia 9 para o dia 10, a sinalização vertical, transformando a rua, zelando pela segurança do transeunte, sentido único de direção. O bairro passa a contar com uma nova alternativa para os moradores e aos usuários dos coletivos intermunicipais. Quem vem do bairro torna-se obrigatório a rua Beltenório, sentido e rebordem, sentido único de direção. Então, a Companhia enxergou essa demanda e rapidamente já atendeu e já fez com que se ficasse eficiente a sinalização. E depois do calorão dessa sexta-feira, o tempo vai mudar completamente nesse final de semana. Vamos conferir os detalhes na nossa previsão. O final de semana em Cubatão será marcado por muitas rajadas de vento e pela queda brusca das temperaturas. No sábado, os termômetros registram mínima de 19 e a máxima de apenas 25 graus. O dia será de sol, com muitas nuvens, podendo chover a qualquer momento. A umidade relativa do ar registra índices abaixos do ideal, variando entre 41% e 85%. Já no domingo, o tempo fica mais úmido e ainda pode chover. As temperaturas sofrem uma pequena queda, ficando entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. E é chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. E o vôlei feminino de Cubatão está participando do torneio TV Litoral. E o Washington Luiz conversou com a técnica da equipe, que contou como estão sendo os treinos. Sob o comando da professora e técnica Luciana Bertagnoli, as equipes sub-13, 15, 17 e sub-19 de vôleibol feminino de Cubatão estão treinando diariamente no ginásio Armando Cunha, no Jardim Casqueiro. E no momento, três categorias participam do torneio TV Litoral. Ele é organizado pela Associação de Vôlei do Litoral Sul, que tem sede em Itanhaém. Então, é um torneio que dura o ano todo. E participamos de três categorias. Então, cada dia do horário que a gente distribui, é feita uma etapa em várias cidades do litoral. Sábado passado, nós é que sediamos a categoria sub-19. Fizemos uma rodada lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus Cubatão, que é a escola federal, o pessoal conhece, clica pertinho. Sediamos lá, foram vários jogos. E vai saindo pontuação e vai contando todas as etapas, até apurar um campeão. Agora, professora, é interessante a gente citar também que o seu trabalho, além de ser forte, bonito, que dá prestígio para o vôleibol, você tem um auxiliar técnico também, que é o seu braço direito. É, o Silvio tem que me ajudar, me ajuda muito. Já está aqui comigo desde o começo do primeiro dia. E realmente é uma parceria. A gente trabalha junto há muitos anos. E sem ele, a gente realmente não conseguiria avançar tanto. Porque a gente está oportunizando para essas meninas essas possibilidades de viajarem pela cidade, conhecerem outras cidades. Nós participamos dos Jogos Regionais recentemente, agora nesse mês que passou, mês de julho, com a categoria sub-21, mas com as nossas meninas que têm idades abaixo dessa idade. Porque nós não temos uma equipe somente sub-21. Nós temos atletas de várias idades e a gente compõe as equipes de acordo com a categoria pedida. E a Prefeitura continua recebendo as inscrições para aulas de diversos esportes voltados para as pessoas de todas as idades. Os interessados precisam comparecer pessoalmente na Secretaria Municipal de Esportes, portando documentos pessoais e uma declaração informando estar apto para a prática de atividades físicas. A Prefeitura de Cubatão está com inscrições abertas para diversas modalidades esportivas voltadas para crianças e adultos. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas por aula que serão realizadas no Centro Esportivo Armando Cunha. Então, nós temos modalidades como o futsal masculino e feminino para as crianças. Nós temos as modalidades do voleibol feminino e masculino também lá no Centro Esportivo Armando Cunha para as adolescentes e crianças. Nós temos natação lá no Armando Cunha para as crianças de faixa etária de 6 até 14 anos. Temos a hidroginástica para a melhor idade, tanto na piscina do Centro Esportivo do Romeirão como do Armando Cunha. Temos Muay Thai, temos Karatê, uma nova modalidade também que nós estamos incluindo agora, que é o Karatê com o professor Rafael, que é o Sensei Rafael, que vai dar aula para a gente de Karatê também. Temos o Judô com o professor Alex Guedes. Nós temos o Fit Dance, por exemplo, que é uma modalidade que tem bastante procura, mas ainda há vagas. Nós temos muitas vagas também no projeto As Minas na Luta, que são para as mulheres de defesa pessoal. Abrimos agora a capoeira. As mulheres que quiserem praticar capoeira podem praticar capoeira lá no Armando Cunha. Então, se você tem a disponibilidade e quer praticar um esporte, pode procurar a Secretaria de Esporte, pode procurar a melhor modalidade que se encaixe ao seu perfil. E venha praticar, que é muito importante praticar esporte. As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Secretaria Municipal de Esportes, que fica na rua Pedro de Toledo, número 333. É necessário levar cópia do RG, atestado médico e duas fotos 3x4. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às cinco da tarde. E ainda falando em esportes, a Prefeitura de Cubatão divulgou hoje que o passeio ciclístico que seria realizado neste domingo foi adiado para o próximo dia 3, devido à previsão de ventos. E você conhece o serviço oferecido pelo CREAS? Esse importante equipamento, integrante do Sistema Único de Assistência Social, realiza atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. E nesse mês, considerado o mês da campanha de combate à violência contra a mulher, nós conversamos com a coordenadora do serviço, que nos explicou como funciona o atendimento nesses casos. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, é o equipamento público responsável pelo apoio, orientação e acompanhamento a pessoas em situação de ameaça ou violação de direitos. Considerando que a violência contra a mulher tem sido crescente em todo o Brasil, a coordenadora do CREAS de Cubatão nos explica como funciona o serviço, que conta com uma equipe multiprofissional especializada no atendimento a esse público. Aqui no CREAS a gente presta o serviço sócio-assistencial a mulheres vítimas de violência. Geralmente o encaminhamento é feito, em sua grande maioria, pela delegacia da mulher, que registra o boletim de ocorrência, envia os casos para a gente, e aí a gente faz o contato com a mulher e marca o atendimento. E aí nesse atendimento a gente vai verificar todas as necessidades dessa mulher, fazer os encaminhamentos para a rede, do que ela necessita, e também fazer o trabalho sócio-assistencial de conscientização da situação de violência, as possibilidades que ela tem, a saída do ciclo de violência. Todo esse trabalho, além do trabalho psicossocial, a gente também faz os encaminhamentos para a rede, caso a mulher necessite. Médico, caso ela necessite de medida protetiva, a gente pode encaminhar para o Ministério Público. Também tem a habitação, está com um projeto para priorização de vagas em conjuntos habitacionais voltados para mulheres vítimas de violência. Caso ela necessite de abrigo, ela esteja em risco, a gente também faz o encaminhamento. Se for uma situação de violência sexual, a gente também faz o encaminhamento para a saúde, para toda a questão de profilaxia e etc. Bem como outras situações que se fizeram necessárias. Também o CRAS para a obtenção de benefícios, como o Bolsa Família, ou cestas básicas e outras coisas. Assédio, ameaça, ofensas, perseguição e lesão corporal são os tipos mais comuns de violência contra as mulheres, de acordo com uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Porém, apesar de todo o suporte oferecido pela rede, procurar ajuda, às vezes pode se tornar uma tarefa muito difícil. O ciclo de violência é um local muito difícil de se estar, as mulheres têm muita dificuldade de romper, muitas vezes por conta da dependência emocional, às vezes a dependência financeira e também até cultural, de como a gente foi criada, de como as mulheres foram criadas, todo o machismo que existe na sociedade e etc. É necessário que a gente tenha que dar esse primeiro passo, nem que seja uma procura por ajuda inicial, para que ela possa se fortalecer e tentar sair do ciclo da violência. Para receber esse suporte, basta se dirigir ao CRAS, que devido à reforma em sua sede no Jardim São Francisco, está atendendo temporariamente na sala 8 do Parque Nelinas, de segunda a sexta, das nove da manhã até às quatro da tarde. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3376 0500. E o Últimas Notícias, esta sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho